A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos de Crianças na Igreja em Portugal apresentou o relatório final dos trabalhos. Com o documento em mãos, a Igreja Portuguesa deve estabelecer ações de cuidado às vítimas. Desde janeiro de 2022, quando a comissão foi constituída, 564 vítimas deram seu testemunho, sendo 512 validados e 25 serão encaminhados ao Ministério Público. Os abusadores foram padres religiosos, professores, escuteiros, catequistas e demais envolvidos com a vida eclesial. Do perfil das vítimas, apurou-se que 57,2% são homens e 42,2% do sexo feminino. A maior percentagem de crianças foi abusada entre os 10 e 14 anos de idade. 77% das vítimas nunca apresentaram queixo a pessoas ou estruturas da própria igreja e só 4,3% formalizaram queixo em tribunal. Pela primeira vez, cientistas sociais tiveram acesso aos arquivos das dioceses, institutos religiosos no país, após uma carta de autorização do secretário de Estado do Vaticano, dirigida ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Um acto de coragem de abrir efetivamente os arquivos e de os estimar enquanto tal como possíveis pilares daquilo que é uma capacitação acrescida do ponto de vista social da igreja no contexto destas comissões que patrocina. Um movimento em toda a igreja que segue o desejo do Papa Francisco de tolerância zero aos casos de abusos contra crianças e adolescentes. Eu espero que haja um verdadeiro compromisso das comunidades, dioceses e congregações religiosas em Portugal e em todo o mundo no cuidado para que não haja mais crimes e omissão da igreja. Pedimos perdão a todas as vítimas, as que deram corajosamente o seu testemunho calado durante tantos anos e as que ainda convivem com a dor no íntimo do coração sem apartarem O bispo afirmou que abusadores não podem ter cargo ministerial e há padres que já têm sido afastados quando há plausibilidade. Um trabalho técnico que ajudará a definir com maior rigor uma estratégia para o futuro, complementando as atividades já em andamento das comissões diocesanas de proteção de menores e pessoas vulneráveis. Os abusos de menores são crimes e de ônibus. Quem os comete tem de assumir as consequências dos seus atos e as responsabilidades civis, criminais e morais da educação.